Muito obrigado, mais um disco pra você, já tenho dois, tô colecionando, tá aqui ó, obrigado por cê ter vindo Nossa, o prazer é meu, lindo aqui, gostou? Uma delícia, Débora Blando, no H de Inverno, vamos de música? Vamos? Então tá aí, a gente vai tocar a primeira música que vai ser a música nova do disco que a gente tá trabalhando, tá? E chama Gata, vocês não conhecem, mas vão conhecer É a faixa número 5 do CD, unicamente, Débora Blando, no H de Inverno Vamos lá Vem, isso tudo dá pra virar, filmar, me jogar a seus pés Eu sou completamente suciado de olhar, sua mãe já sente joia Quando eu chego em casa, me brilhado, o seu beijo, dentro da pele, uma dor Venha, paga a luta, sabe me deixar maluca Seu toque, me impensou Hoje o sonho eu sou, o sonhador Dessa paixão desempreada Não é pra evitar o seu calor Quero o prazer da sua alma Desde que eu tô pronta pra aprontar, enrolar, viajar em você Eu sou completamente o seu olhar Que me dá, que me dá, assim, de te chover Quando o teu corpo, encontra o meu corpo Tudo se encaixa tão bem, se encaixa tão bem Chama, minha boca, fica em mim Deixa louca, me leva nenhum além Tua, sua, 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 sua Eu sonho eu sou, o sonho eu sou Dessa paixão desesperada Ela vai evitar o seu calor Quero o prazer da sua alma Pra me dominar, só com amor Porque os lugares são mal criadas Deixa me libertar De qualquer dor Quero trazer o nosso alma Quando o teu corpo Encontra o meu corpo Tudo se encaixa tão bem, se encaixa tão bem Chama, minha boca, fica em mim Deixa louca, minha boca, fica em mim E deixa louca, me leva além Eu sou sou gata, mal criada Eu sou gata, mal criada Eu sou gata, mal criada Deus é liberdade De qualquer dor Quero o prazer da sua alma E aí, e aí, e aí, e aí Eu sou gata, mal criada E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Tá aí Débora hablando, abrindo o H de hoje Trabalho Gata, música nova, música de trabalho